...concedendo a palavra ao senador João Capiberibis. Está presente? Aqui na tribuna, senhor presidente. Ah, pois não. Perdão. O silêncio já se adiantou. Então, está com a palavra. Aproveito para cumprimentá-lo. Cumprimento o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski, a senhora presidente da República, Dilma Rousseff, meus pares. Eu diria, para começar, que a acusação é frágil, senhora presidente, beirando a ingenuidade. E já foi aqui suficientemente esclarecida, daí que não pretendo mais insistir sobre esse tema. Eu, particularmente, estou convencido que V. Exª não cometeu crime de responsabilidade e que esse processo é meramente político. Como tantos que eu mesmo já tive que enfrentar em minha vida pública, seja como governador ou como senador. Uma vez estabelecido que V. Exª não cometeu crime de responsabilidade, certamente esta Casa não deverá repetir a decisão de 1992, quando julgou e condenou o presidente Fernando Collo, que mais tarde foi inocentado pela Justiça. A experiência do passado deve balizar nossas decisões do presente para não repetirmos os mesmos erros. Além de estar convencido que não houve crime de responsabilidade, considera esse processo pura perda de tempo. E mais, a alternativa do impeachment nada mais é do que uma tentativa de apagar o incêndio da crise colocando gasolina na fogueira. É a opção pelo confronto que aprofunda a divisão entre nós e não resolve a crise. Infelizmente, essa narrativa corresponde ao figurino da disputa pelo poder, dentro do mesmo sistema esgotado e corrupto apontado pela Lava Jato. Permita-me esclarecer. Não tive qualquer aproximação com os governos do PT e PMDB conduzidos por V. Exª. E esclareço ainda que José Sarney, uma das lideranças mais importantes do PMDB, me tem como seu inimigo. Figuro na sua lista entre aqueles que devem ser banidos da política. Ao ex-senador José Sarney, atribuo o patrocínio da cassação no TSE do meu primeiro mandato de senador e, posteriormente, aqui nessa Casa e de minha companheira de vida e de luta, Janete Capiberib, na Câmara Federal. Uma inominável injustiça. Como injusto é todo esse processo que assistimos aqui. Fui tratado como adversário a ser mantido à distância para não desagradar o cidadão incomum, entre aspas, José Sarney. Pessoalmente, não tenho simpatia pelo governo de V. Exª. Pelo contrário. Daqui dessa tribuna, lhe fiz duras críticas e alguns apelos que não foram ouvidos. Mas não vou repetir tudo de novo. A pena me permita pontuar duas questões. A primeira, a respeito da política indígena, considerada um atraso sem precedentes na era democrática. A segunda, as políticas para o desenvolvimento da Amazônia, que não existiram. Assim como os projetos ali implantados foram desastrosos, perversos com o meio ambiente, como também com as comunidades locais, como, por exemplo, a construção de hidroelétricas a qualquer custo na região. Para uma questão de justiça, devo reconhecer as políticas de inclusão do seu governo. Entre outros, destaco como exemplo Minha Casa Minha Vida, que chegou longe, chegou ao Amapá. Lá do outro lado, na mais esquerda, do Rio Amazonas. Depois de muitas décadas, finalmente, uma política de habitação popular beneficiou o povo do Amapá. Mas também destaco o programa Bolsa Família, o Mais Médicos e a política de valorização do salário mínimo. E, por último, devo reconhecer a defesa intransigente de V. Exª em relação às investigações da Lava Jato, que, pela primeira vez, mandou para a cadeia políticos importantes e magnatas da construção civil, numa demonstração de que todos são iguais perante as leis. Mas eu tenho uma pergunta antes que meu tempo encerre. A pergunta é, seria possível uma composição de governo quando V. Exª voltar a partir de amanhã, depois da manhã, quando voltar? Seria possível uma governança suprapartidária? E, por último, encerro essas palavras e faço questão de deixar registrado minha sincera admiração pela coragem, clareza e determinação que a senhora tem demonstrado ao longo dessa memorável sessão. Parabéns. Obrigado. Obrigado, senador. João Capiberibe, a palavra está com a senhora presidente. Eu que acredito, senador Capiberibe, que, nesse processo tão difícil para mim, que foi esse período de afastamento, eu tive a oportunidade de conhecer de perto e de forma, mais significativa, alguns dos senadores de bem da nossa República que eu não conhecia profundamente. quero dizer que todo o posicionamento do senhor senador Capiberibe, mesmo quando nós não compartilhamos posições similares, toda a sua atitude, é uma atitude séria, responsável e profundamente integrada aos assuntos do seu Estado e da grande região, que é o norte do país. acredito que o Brasil vai necessitar de um governo de suprapartidário em que vários partidos participem e compartilhem a gestão, em que lideranças significativas e importantes possam participar, tendo por base que a nossa, o que nos une é o Brasil. Então, a minha resposta a essa ponderação do senhor é clara. Acredito que é fundamental que, nesse momento de grave ruptura, de ameaça de ruptura democrática, o Brasil, para sair da crise, precisa desse caráter que o senhor chamou de suprapartidário, mas precisa também, como eu disse na minha carta, de recorrer ao plebiscito popular. São esses, senador, os dois requisitos desse processo. Nós devemos lembrar, portanto, que, para reconstruir, tem de ficar claro que o que nos une é o Brasil. Muito obrigada, senador, por toda a sua solidariedade, em que pese o fato do senhor ser oposição ao meu governo. Muito obrigada. Agradeço a senhora presidente. Obrigado. 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 Obrigado.